Quem sabe, Iamuzio Santos, Núvumento, Sérgio Mmandat 구�樹ciplinary Seria muito frágil, né? Ótima ideia senhor prefeito. Dizem que nossa cidade precisa. Ah, eu tenho de nossa ideia. Mas adianta você também não cumprir assim no canal? Tudo bem. Muita gente leva a vida inteira a procurar Alguém com quem os pães com medo os pássaros e lembram Mas eu tive a sorte de vencer no encontrar O meu amor, o meu amor Que fez meu coração nascer de mim O meu amor, o meu amor Eu me encontrei, meu irmão E o pai do amor me protegeu Eu não sei o que ele vai ser Meu protetor, meu amor Meu amor, meu protetor O meu amor, o meu amor 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 Eu me encontrei, meu amor O meu amor, o meu amor Eu me encontrei, meu amor Amém